Música Hoje é três e sexta-feira, feita minha É dia de inovação Hoje é três e sexta-feira, feita minha É dia de inovação Refugir os amigos mais antigos É dessa situação Refugir os amigos mais antigos É dessa situação Já passaram muitas luzes Muitas luzes Eu passei Fiz promessa pro negrinho Com o doidadinho Com isso eu te amei Vem a minha Pra dizer que escureceu Acho cedo, muito cedo Vem a minha Pra dizer que escureceu Foi a noite Nos seus olhos Era minha Pra todos os olhos Foi a noite Nos seus olhos Precure a minha Marquinha Com meus olhos Foi teu riso Desfarçado Vem a minha E voltou Vem a minha Seu riso Seu riso E o riso Voltarei a te ver Seu riso Seu riso Seu riso Voltarei a te ver O que é isso? 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 O que é isso?